Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, Cigano Igor aqui falando com vocês, tudo bem? O nosso tema de hoje é a sua vida no tarô. Você vai mentalizar o que você está passando e nós vamos ver no tarô a sua vida, ver o conselho, ver o que você deve fazer. Então você adapte a sua situação, porque é uma tiragem para várias energias, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, aqui é isso. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Cigano Igor trazendo para você aqui a revelação do tarô. O tarô responde a sua vida hoje aqui. A opção número 1 é o cristal vermelho, a opção número 2 é o cristal amarelo, a opção número 3 é o cristal azul, a opção número 4 é o cristal verde. Faça a sua escolha. Mentaliza a opção que você mais sentir afinidade, que você mais te chamar atenção, né? É aconselhável que você, quando estiver escolhendo, você realmente só pense aqui, só preste atenção na tiragem, tá bom? Para que você possa obter a sua resposta. A energia da mesa hoje é do nosso querido e poderoso Pai Oxóssi. Deixe nos comentários aí os seus pedidos. Coloque aí tudo aquilo que você deseja que o Pai Oxóssi traga para a sua vida. Pai Oxóssi traz prosperidade na área amorosa, na área financeira. Então você mentaliza. Coloque o seu nome na nossa corrente de oração. Vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, o cristal vermelho. O tarô responde agora a sua vida. O tarô revela o que você está passando, o que você deve fazer nesse momento da sua vida, ok? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. O seu like é muito importante para o crescimento do canal, tá pessoal? Cigano Igor trazendo para você a revelação para a sua vida através do nosso querido oráculo aqui. Cristal vermelho. O que a espiritualidade quer te dizer nesse momento da sua vida? Sua vida sendo revelada aqui no tarô. Mentaliza o que você está passando, tá pessoal? Bom, a primeira opção já está na mesa aí. O que o tarô responde para você? Preste bem atenção, pessoal. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que vocês estão tendo algum tipo de dificuldade de se declarar, de falar para alguém o que você sente ou o que você quer. E a espiritualidade fala, tá? Para você usar a sua sabedoria, para que você possa ter coragem de falar o que você deseja para quem você sente. Vai valer a pena você falar? Vai valer a pena você se declarar? Porque isso vai fazer com que a pessoa tome uma posição, tá? Você fazendo isso, você vai realmente demonstrar para essa pessoa o que você deseja, o que você quer. O seu poder de sedução está muito alto nesse momento. A espiritualidade fala que tem, sim, gente, alguém, pode ser a pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, tem uma atração muito forte por você, só que não demonstra porque tem dificuldade, tá? Então a espiritualidade fala para você dar o primeiro passo para que você obtenha o seu resultado com a pessoa que você tanto deseja. A espiritualidade fala que você está prestes a receber algum tipo de notícia que vai trazer uma mudança na sua vida, vai trazer um reviravolto numa situação que você estava dando como morta, uma situação que você estava dando como acabada ou até mesmo terminada. A espiritualidade fala que essa situação você vai poder reavaliar para ver o que você vai desejar fazer. Para muitos que estavam numa situação aí que achavam que tinha acabado, que não ia dar mais em nada, haverá um reviravolto onde coisas inesperadas vão trazer essa situação à tona de novo. Para muitos pode ser uma situação amorosa, pode ser uma história mal resolvida, para outras pessoas é uma amizade colorida. Mas enfim, essa situação retorna para a sua vida e você vai poder decidir o que você vai fazer. Vem um período na sua vida aí onde você vai ter alegrias e felicidades com um propósito que você deseja muito. Alguma coisa que você está desejando realizar, você vai realizar nos próximos dias aí. Sua energia está muito positiva para alcançar esse objetivo que está previsto para acontecer nos seus caminhos nos próximos dias. A espiritualidade manda te dizer para você ter boquinha de siri, ficar quieta ou quieto, porque você está preste a realizar um desejo que você tanto queria e estava demorando e agora vai acontecer. Para muitos de vocês, você tem apego a uma pessoa e pode ser relacionado a essa pessoa. Cada caso é um caso, mas você que tem muito apego a uma pessoa, não esquece essa pessoa de jeito nenhum. Nos próximos dias você vai ter a oportunidade de decidir o que você vai querer com esse ser humano. Posso garantir para você que nos próximos dias você vai ter uma mensagem positiva na área amorosa, aonde você vai ter bons momentos com a pessoa que você deseja ou bons momentos com alguém que deseja você. Mas o que está sendo falado aqui é que a sua vida você vai passar por determinados momentos de decisões nos próximos dias na área amorosa também. Por que eu falo isso? Para muitos de vocês, tem alguém do seu passado que vai querer voltar para você. É uma pessoa que você tem muito apego. Só que também tem aí pessoas que você já conhece ou está conhecendo uma pessoa que te admira, tem desejo por você e você está chamando muito a atenção dessa pessoa. Por quê? Você está num período onde você está mais atrativa, mais atrativa. As pessoas estão te olhando mais, estão te desejando mais. E vejo que tudo isso vem porque a sua energia está melhor. Você resolveu se cuidar e com isso você está conseguindo atrair uma energia melhor para você. Na área financeira, o tarot está respondendo a sua vida aqui. Você é do cristal vermelho. Na área financeira, aqui fala para você ouvir a voz da sua intuição, para você dar um passo certo. Aqui fala que você vai passar por um momento aí onde você vai ter que usar a sabedoria na área financeira para você não ter perdas. Vem aí sucesso material. Se você usar a sua sabedoria, você vai ter sucesso material. O que é sucesso material? É estabilidade na vida financeira. Quem quer emprego é emprego. Quem quer vendas é vendas. Não importa. Aqui vem uma estabilidade para você, contanto que você tenha sabedoria para saber aproveitar. Aqui é falado que nos próximos dias sua vida financeira também vai ter uma estabilidade. Algo que você está planejando na área financeira realmente vai dar certo. A espiritualidade fala para você fazer o que você está desejando. Isso é a espiritualidade que está botando na sua mente é um despertar para você conseguir atingir os seus objetivos. Ou seja, muitos de vocês que estavam aqui estavam parados, estavam desanimados, nada acontecia. A espiritualidade trouxe um despertar para você, para você acordar de vez, para que você possa conseguir o seu objetivo. E vem sucesso aí. Contanto que você use a sabedoria. Você teve paciência, então agora você vai colher. Aqui a espiritualidade fala para você fazer o que você estava planejando na área financeira, mas com segurança, com cuidado. Se mova com segurança para você conseguir o objetivo que você deseja. Mas vem prosperidade sim, tá? É um período favorável para você nos próximos dias aí. E vejo que você vai sim ser procurado ou procurada para você ter algum tipo de sucesso na área financeira. Para muitos, você vai ser chamado por emprego. Para outros, você vai ser chamado para fazer uma parceria. Ou até mesmo alguém vai te procurar para comprar alguma coisa ou para vender alguma coisa nos próximos dias. Se você aceita, coloque aí. O chá, se eu aceito, traz a minha vitória, traz a minha prosperidade. Coloque nos comentários aí. A espiritualidade fala para você que você, você, que está vendo esse vídeo nesse exato momento, vai receber a mensagem positiva nesse mês que vai se iniciar aí. Esse mês que está se iniciando vai ser um divisor de águas na sua vida financeira. Se você aceita, se você acredita, coloque nos comentários o que você achou dessa tiragem que o Pai Oxóssi trouxe para você, que é a energia do Pai Oxóssi, né? Cristal vermelho. Eu acredito, eu aceito, eu permito que a espiritualidade faça mudanças na minha vida. E você? Sigando o Igor falando. Pessoal, se não combinou com a sua situação, assista qualquer outro montinho. Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado. Não adianta mandar mensagem meia-noite, uma hora. A resposta é dada no horário comercial de 9 horas, 18 horas. Tem gente que escreve, ah, eu não consigo contato. Mas é claro, está mandando mensagem às 11 horas. Está mandando fora do horário. O horário é esse que eu estou te falando aqui. Faça isso, você vai ser atendido pela equipe do Sigando Igor, tá bom? Equipe Enigma do Oriente. Pessoal, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Várias situações aí que as pessoas conseguiram seus objetivos e voltaram aqui no canal para gravar o vídeo, né? O vídeo não, para gravar a declaração aí que deu certo o trabalho. Isso é muito gratificante. Quem quer simpatia no canal, coloque nos comentários que eu vou fazer simpatia amanhã, hein? É só encher de comentários aí. Simpatias comprovadas, simpatias ciganas. Eu sou o Sigando Igor. Traz para cá a sua energia. Deixa eu colocar a música aqui que parou. mentaliza enquanto isso, você do cristal amarelo, mentaliza tudo aquilo que você quer. Eu sou o Sigando Igor, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa tiragem, ok? Bom, para você do cristal amarelo, pessoal, para você do cristal amarelo, sua vida sendo revelada pelo tarô. Traz para cá a sua energia. Energia da mesa do Pai Oxóssi. Que Pai Oxóssi abençoe cada um que está vendo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Quero mandar um alô para minha amiga bruxa. Gratidão, bruxa. Você é sensacional. Muita gente boa. Vamos ver aqui no cristal amarelo o que o que a espiritualidade traz para a sua vida. O que o tarô fala para você. O que o tarô te responde sobre a sua vida nesse momento. um conselho, uma palavra amiga, um caminho a ser seguido. Sigando o Igor aqui, quem está gostando do canal, deixe nos comentários aí, por favor. Deixa eu tomar aqui o meu cafezinho. Vamos lá, pessoal. Você que escolheu aqui o cristal amarelo. O que o tarô revela para você nesse exato momento. Começamos com a carta Rainhas de Paus. Rainhas de Paus fala o seguinte, pessoal. Presta atenção. Vem aí na sua vida, tá? Vem na sua vida um período onde alguém vai te ajudar. Alguma pessoa, pode ser até um ser, um guia, um orixá, uma entidade. Vai te ajudar, tá? a conseguir aquela pessoa que você deseja. Muitos de vocês é uma amiga ou um amigo que está te apresentando alguém ou vai ajudar alguém a ficar com você ou vai te ajudar a ficar com alguém a dar-te à sua situação ou vai ajudar você a ter uma reconciliação. Isso está vindo no seu período, no seu período atual aí. Vem alguém demonstrando para você paixão, mostrando desejo de vontade de estar com você. Alguém pode ser do passado ou do presente, não importa. Alguém está vindo no seu caminho que vai te demonstrar desejo, paixão nos próximos dias. Eu vejo que essa pessoa vem decidida ou decidido a te surpreender positivamente. Eu vejo você ficando muito feliz na área amorosa nos próximos dias. Por quê? Você vai ser paparicada ou paparicado. Alguém vai demonstrar tanto interesse em você que isso vai te fazer um bem tremendo. Por que isso? Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estavam com o astral um pouco para baixo. Estavam infelizes com alguma coisa no momento atual e essa situação vem realmente para mostrar para você que você tem seus valores. vem um momento onde você vai colher tudo aquilo que você plantou. Por muito tempo na sua vida você veio passando por desafios, você veio passando por certas dificuldades, nada acontecia, as coisas batiam na trave ou as coisas eram sempre muito difíceis para você. Só que agora está chegando um período onde as coisas vão começar a ser mais facilitadas. Contanto que a espiritualidade fala você vai atingir seu objetivo na área amorosa, vai sim. Primeiro eu vou falar do amor, tá pessoal? Contanto que você evite se envolver naquelas energias de briga, energia de discussão, energia de cobrança, essas energias são realmente energias que prejudicam você em todas as áreas da sua vida. Pessoas que escolheram esse montinho a espiritualidade manda você evitar de briga, evitar de discussão, evite problema na sua vida, tá? Para que você possa ter uma energia melhor, para que você possa atrair as coisas boas que estão para isso acontecer no seu caminho. A espiritualidade aqui fala para você que tem algum tipo de amizade que você está tendo no momento, tá? Que essa amizade a pessoa tem desejo por você e quer sim ter algo a mais com você. você e esse amigo ou essa amiga ou essa pessoa que você está conhecendo, vocês têm sim elos de outras vidas, você tem sim uma sintonia kármica. Aqui, essa pessoa vai se declarar para você logo, logo, você vai notar que essa pessoa tem sim desejo por você e quer um relacionamento com você e vai criar possibilidade para que isso seja concretizado nos próximos dias. É uma pessoa que te deseja bastante, tá? Essa pessoa está tomando coragem para tomar iniciativa para poder se declarar para você, para poder falar para você o que deseja. Vai te fazer um convite movida pelo desejo sexual, pela atração, essa pessoa não quer só sexo, a pessoa quer sim algo a mais com você e esse ser humano é encantado com você ou está se encantando cada vez mais com você. Mas o mais legal que é falado aqui é uma pessoa que acredita que está no caminho certo para conquistar você. Essa pessoa vai tentar te conquistar, é uma pessoa que tenta te agradar, é uma pessoa que vai retribuir o seu amor, é uma pessoa que quer ter algum tipo de elo mais forte com você. essa pessoa já se imaginou tendo uma família com você. Essa pessoa não fala, é uma pessoa discreta ou uma pessoa calada, só que tem sim esses sentimentos, essa vontade dentro dessa pessoa. Eu vejo aqui que vocês vão ter algum tipo de conversa e essa conversa vai ser necessária para trazer para vocês um reviravolta para trazer momentos melhores. Esse ser humano vai se abrir com você, é uma pessoa que você conhece, para muitos é uma pessoa mais velha que você na idade ou até mesmo no pensamento. Se essa pessoa for mais nova que você, no pensamento é mais velho, é uma pessoa mais madura, tá? Mas eu posso te garantir que você vai ter alguma coisa com essa pessoa nos próximos dias, se a pessoa está encantada ou encantada com você. Essa pessoa veio para tirar você dessa tristeza, te mostrar um caminho e te ajudar de uma certa forma, porque essa pessoa acredita que pode sim trazer a felicidade para a sua vida, tá? Essa pessoa, quando pensa em você, pensa sempre com carinho, pensa sempre com desejo de estar juntos. Essa pessoa sente muita saudade de você quando vocês não estão juntos, tá? É uma pessoa boa, é uma pessoa que vai fazer a diferença na sua vida. E logo, logo, você vai ficar ciente dessa pessoa porque ele ou ela vai se declarar para você e isso não demora, tá gente? É uma energia que vai acontecer com rapidez porque essa pessoa cada dia que passa fica mais encantado ou mais encantada com você. Para muitos, você já conhece essa pessoa, para algumas situações você ainda vai conhecer mas o mais importante é que essa pessoa chega e chega abalando o seu mundo nos próximos dias aí, tá? Bom, na área financeira o que eu posso dizer para você? Hoje, hoje você sabe o que você quer, eu vejo você mais disposto, tá? Eu vejo você mais otimista, mais animado ou mais animada para alcançar seu objetivo, tá? Esse ano que se passou foi um ano um pouco duro para você, foi um ano onde teve um pouco de dificuldades, mas aqui mostra, tá? Para você evitar brigas, evitar confusões no trabalho ou com alguém próximo ao seu trabalho para isso não trazer por reação um problema para você. eu vejo aqui uma prosperidade na área financeira importante chegando para você aonde você vai poder escolher, tá? Muitos de vocês vão ser promovidos ou vão trocar de emprego, tá? Nos próximos dias. A espiritualidade está abraçando você, a espiritualidade está trazendo mensagens positivas para você e é que fala que você está em sintonia, você está em paz com você mesmo e isso vai te trazer equilíbrio e estabilidade. A área financeira vai melhorar sim, tá? Contanto que você evite confusão, evite mimimi. A espiritualidade fala para você tomar iniciativa e fazer o que você está com coragem de fazer aí. Muitos de vocês querem fazer algum tipo de prova ou querem investir em alguma coisa ou querem abrir alguma coisa aí você adapta a sua situação. A espiritualidade fala que vai dar certo contanto que você tenha uma energia positiva, acredite que vai dar certo e que você vai estar fazendo a coisa correta para você atingir o triunfo que você tanto quer. Se você quer abrir alguma coisa isso vai te trazer vitória, isso vai te trazer momentos favoráveis. Se você quer fazer uma entrevista de emprego não pense duas vezes vá fazer essa entrevista que você vai se dar bem. A espiritualidade manda te dizer. Se você acredita que você vai ser reconhecido ou reconhecido pelo chefe você vai ser. Basta você acreditar. A espiritualidade fala que tudo está na tua mente. Se você acreditar você vai conseguir seus objetivos. Aqui fala que está chegando um período de sucesso para você chegando um período de superação um período onde você vem para poder ter vitórias você vem para poder alcançar seus objetivos nos próximos dias. O Tarot revelou para você que o ponto número um das informações que foi falada para você do cristal amarelo aqui evite briga evite discussão o ponto número dois que foi falado aqui é de uma amizade que você já conhece ou que você está conhecendo que vai virar relacionamento tem tudo para que isso aconteça e o ponto número dois no número três fala o que da sua fé fala da sua conexão espiritual que está muito forte e isso vai te trazer caminhos favoráveis nos próximos dias se você achou que não combinou com você assista opção número um número três o cristal azul opção número quatro o cristal verde ou participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é esse que está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas de oito horas de segunda a sábado tá pessoal resposta é a gravação de áudio gravação de vídeo pelo whatsapp e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa eu sou o cigano igor deixe o seu like ative o sininho se inscreva compartilhe esse vídeo porque quanto mais você compartilha o youtube entende que você está gostando do vídeo deixe o seu nome na corrente de oração do pai o chosse coloque aí eu aceito a prosperidade eu permito a prosperidade se você fizer com fé você vai conseguir seus objetivos tem gente que não acredita em nada não faz nada e com isso perde as oportunidades você quando pede alguma coisa espiritualidade espiritualidade faz você que às vezes não nota que está sendo feito entendeu o tarot revela a sua vida nesse exato momento aqui mentaliza você que escolheu o cristal azul eu escolhi o cristal verde o que o cristal azul vai falar para vocês o que o tarot responde para você sobre a sua vida para você que escolheu aqui a opção 3 o cristal azul começamos com a carta 8 de paus o que oito de paus significa aqui fala de desejo fala de paixão você que escolheu essa opção você está desejando alguém nesse exato momento ou você está desejando uma situação que envolve alguém bom a sua confiança vai fazer com que essa situação tenha uma movimentação favorável para você vem aí uma realização pessoal sobre a situação que você deseja se você está desejando uma coisa você sabe que é e essa situação vai ter um destrave vai ter uma notícia favorável para você possivelmente vai até virar algum tipo de relacionamento aí você adapte o que você está querendo tem chance de virar sim um relacionamento e vocês iniciarem alguma coisa ser de paus fala de vitória fala que vocês estão no caminho certo para conquistar isso que você deseja movimentação favorável amor retribuído e vitórias e realização pessoal olha aqui quanta coisa boa quanta coisa boa para acontecer nos seus caminhos através da sua energia haverá um destrave e você vai ter o que você deseja vai ter quem você deseja página de copas página de copas fala que você vai ter uma notícia aonde vai levar você a ter algum tipo de começo algum tipo de notícia fresquinha uma declaração de alguém olha que gostoso está acontecendo aqui gente o que é falado você vai atingir seu desejo com uma pessoa que você quer tá eu posso garantir para você que se você deixar o passado para trás de vez você vai ter um novo para algumas pessoas você quer ter alguém do passado mas aí você tem que esquecer o novo outras pessoas querem alguém atual só que ainda estão presos um pouco ao passado mas você vai ter essa pessoa nova aí adapte a sua situação você está passando por um período aonde você está com mais certeza do que você quer mais objetividade e por isso você está pronta ou pronto para ter o relacionamento que você tanto queria ter na sua vida vem um período aí que você vai ter um relacionamento maravilhoso falando agora da área financeira tá área financeira eu posso te garantir que você está perto também de ter aquilo que você quer simples assim se você quer um emprego pum você vai ter um emprego se você quer transformar sua vida financeira você é uma pessoa que tem propósito você tem limite você tem determinação você tem metas você vai sim conseguir seus objetivos a espiritualidade fala para você que escolheu aqui o cristal azul para você colocar metas na sua vida e cada vez que você for colocando as metas cada vez que você realizar uma meta você risca e vai para a próxima com isso você vai ter realizações eu sei que a sua vida financeira vai passar por um destrave aonde você vai iniciar também um emprego ou vai iniciar um projeto seja lá qual for que vai ter sucesso vai ter estabilidade vem aí melhoras na sua vida você é uma pessoa que está mais espiritualizada muitos de vocês resolveu realmente deixar a energia do passado para trás estão querendo viver uma vida nova ou vivenciar uma vida nova são pessoas que deram um reset na vida ou querem dar um reset e com isso você atingindo realmente seus objetivos é como se você tivesse renascido ou renascida para a vida o cristal azul veio bem forte sigando o Igor revelando para você aqui sua vida no tarô o tarô responde para você aquilo que está sendo dito pelo universo coloque o seu nome na corrente de oração para o Pai Oxóssi coloque os seus pedidos coloque os seus desejos se você aceita que o Pai Oxóssi traga prosperidade para você coloque eu aceito eu permito que o Pai Oxóssi que os orixás tragam minha prosperidade seja ela amorosa ou financeira tá bom? é só colocar sim nos comentários que eu vou saber o que você der o que você deseja tá bom? não combinou com a sua situação? participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico o WhatsApp tá aqui na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas pelo WhatsApp via gravação de áudio ou gravação de vídeo tá? é quem quer simpatia no canal coloque nos comentários aí lembrando a vocês fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia principalmente na área amorosa você que não quer perder aquele amor ou você que quer aquela pessoa chama a gente que sempre tem jeito cristal verde é a opção que eu escolhi também vamos ver aqui essa carta não é daqui opa baralho tá misturado aqui deixa eu embaralhar de novo cristal verde aqui vamos ver o que o tarot revela pra você da sua vida neste momento lembrando que todos os oráculos são preparados antes de iniciar a nossa tiragem tá? o que o tarot te responde hoje aqui pessoal mentaliza aí vamos ver traz pra cá a sua energia que o tarot responde pra você quem tá gostando da nossa tiragem deixe nos comentários por favor bom pra você que escolheu o cristal verde assim como eu o que o tarot quer te dizer começamos com a carta dois amantes olha que carta maravilhosa o tarot responde pra você que agora você está aprendendo a ouvir a voz da sua intuição com isso você vai parar de errar tá? aqui fala pra você passar a pensar com calma e com clareza pra você fazer as coisas certas tá? é falado pra você preste atenção se você que escolheu essa opção aqui do cristal verde estiver solteira ou solteiro preste bem atenção vem aí uma relação sólida vem aí um período onde você vai ter um relacionamento tá? se você está solteira ou solteiro você vai ter um relacionamento nos próximos dias aí iniciando é um relacionamento que vai te trazer sucesso eu vejo você tendo aí uma comunicação favorável tá? aonde você vai ter o sucesso na sua área de relacionamento sua área amorosa vem uma renovação na sua vida nos próximos dias aí na área amorosa oportunidade de você ter sua área amorosa sua vida amorosa resolvida muitos de vocês já conhecem a pessoa que você deseja que você está querendo e outros vai ser um novo amor mas pra maioria é alguém que já passou na sua vida falo pra você que vem uma estabilidade aí forte na sua área amorosa com quem você deseja oito de pau fala que você vai vivenciar aí um período aonde você vai viver paixões amor desejo muita movimentação sexual nos próximos dias vai ficar gostosinho vai ficar da forma que você deseja mas entenda de uma vez por todas você tem que fazer a sua escolha não viva só de momentos aqui fala tá e se você não fizer a sua escolha você vai perder a oportunidade de ter a pessoa que você tanto esperar tanto esperou tanto quis tá você sabendo escolher você sendo seletivo ou seletiva você vai ter uma vitória muito forte na vida amorosa aonde você vai estar no caminho certo pra ter a sua família pra ter quem você ama cuidado com o que eu tô querendo dizer vou te dar um exemplo você tá afim de uma pessoa você tá prestes a conseguir aí chega uma outra pessoa tu fica e perde tudo entendeu mais ou menos isso se você tomar esse cuidado você vai conseguir sim ter o seu objetivo alcançado mensagem de estabilidade chegando aí tá alguém realmente demonstrando que quer você uma reconciliação alguém demonstrando pra você que pensou com calma e quer você outra situação que eu falei é uma amizade alguém novo que vai demonstrar interesse por você na área financeira vem o período de reviravolta aonde eu vejo você conseguindo seus objetivos desde que você faça o melhor aonde você está entenda de uma vez por todas a vida é feita de etapas muitos de vocês não estão no emprego que quer ou que merece e algumas pessoas estão trabalhando por trabalhar de mal vontade a espiritualidade fala pra você dar o seu melhor porque você está sendo observado através do seu melhor você vai abrir portas pra você e com isso você vai conseguir o tão sonhado objetivo você está sendo observada ou observada se você não está trabalhando se você não tem emprego alguém está te observando e vai te ofertar algum tipo de trabalho através desse trabalho que não é o que você quer vem aí uma oportunidade pra você ter o trabalho que você tanto deseja a espiritualidade fala o seguinte você não está só estamos tomando conta de você aqui é falado que hoje hoje a sua vida se baseia na área amorosa e a área amorosa vai ser resolvida com isso você vai conseguir sim seus objetivos nas outras áreas depois que você acertar a sua vida amorosa se você gostou compartilha esse vídeo deixe o seu like ative o sininho se inscreva participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é esse que está na tela do vídeo quem quer simpatia no canal coloque nos comentários se você gostou deixa aí a sua gratidão escrita um